E agora a gente fala de eleições. Você deseja participar como mesário ou mesária no processo eleitoral em 2024? Lembrando que são eleições municipais. A Justiça Eleitoral busca incentivar esse ato de cidadania que contribui para o fortalecimento da democracia. Para se inscrever é muito simples. Basta ter mais de 18 anos e estar com a situação regular. Junto ao Tribunal Regional Eleitoral. O primeiro turno das eleições municipais de 2024 será realizado no dia 6 de outubro. E uma figura importante que não pode faltar é o mesário. É ele quem tem a responsabilidade de garantir o bom andamento do dia de votação. O mesário passa por um treinamento no período que antecede as eleições. E participa da eleição diretamente no primeiro e no segundo turno. Trabalhando nas sessões eleitorais e atendendo aos eleitores que comparecem para poder votar. Quatro pessoas atuam na função em cada sessão eleitoral. Os mesários são divididos nas funções de presidente, primeiro e segundo mesário e secretário. Quem for se inscrever para a função vai contar com o treinamento oferecido pela Justiça Eleitoral. Em 2022, 1 milhão e 800 mil mesários atuaram nas eleições em todo o Brasil. Deste total, 893 mil foram voluntários. Em governador Valadares, 2 mil e 600 pessoas atuaram como mesários nas eleições. Todas de forma voluntária. Nas últimas eleições, nós já temos trabalhado com 100% de mesários voluntários. Não precisamos mais estar requisitando. Eles podem comparecer na Justiça Eleitoral, aqui no cartório, ou através do nosso canal de atendimento. Através da internet, tem como se inscrever, ou através de e-mail. Tudo isso encontra no site da Justiça Eleitoral. Entre as principais atribuições do mesário estão localizar o nome do eleitor no caderno de votação e colher a sua assinatura e entregar o comprovante de votação ou de justificativa e devolver os documentos ao eleitor. Além de prestar um importante serviço para a democracia do país, o mesário é recompensado com alguns benefícios, como explica o chefe do cartório eleitoral de governador Valadares. A lei faculta para quem trabalha como mesário ter dois dias de folga para cada vez que exerce atividade de mesário. Uma vez no treinamento, no primeiro turno e no segundo turno. São dois dias para cada dia trabalhado. Uma das vantagens é, por exemplo, para quem estuda para concurso público. Quem trabalha na Justiça Eleitoral em alguns concursos serve como critério de desempate. Também é fornecido ao mesário um auxílio alimentação para cada dia que ele exerce o serviço de mesário. E atenção! As inscrições já estão abertas. E a recomendação do cartório eleitoral é de que os interessados busquem se inscrever até o mês de agosto. Olha, todas as pessoas alfabetizadas, que não têm nenhum impedimento legal, por exemplo, crimes e tudo, ele pode ser mesário. Obrigado. 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 Obrigado.